Que tem acompanhado essa caminhada ao longo dos últimos 10 anos Aquela que foi talvez a maior lição desses 10 anos de caminhada no Incristos Eu digo pra mim foi a maior lição, mas eu creio que pra vários de nós também Pra muitos de nós, antes de nós começarmos essa caminhada Os católicos eram idólatras, eram adoradores de Maria, entre aspas Era como nós falávamos Era assim que muitos de nós víamos os nossos irmãos A tal ponto que pra muitos de nós, era impensável chamar os católicos de irmãos A caminhada mostrou o tamanho gigantesco do nosso equívoco Do nosso engano Estou falando em nome dos evangélicos, especialmente da minha experiência Agora gente, nós aprendemos que a gente estava errado da maneira mais doce possível Entendem isso? Há várias maneiras de se aprender Há maneiras duras de se aprender Há maneiras difíceis de se aprender Nós fomos presenteados no Incristos Porque nós aprendemos da forma mais doce possível Vendo as lágrimas do nosso irmão em oração Ali do lado Um evangélico com um católico do lado Vendo que aquele católico chorava com mais facilidade diante de Deus do que ele mesmo Aprendendo não de forma intelectual Apenas uma preleção Mas pela vivência direta Por exemplo Que o lugar de Maria na vida dos nossos irmãos católicos Nunca ameaçou o lugar prioritário Ocupado pela Santíssima Trindade Vendo que Maria funciona para os nossos irmãos católicos Exatamente naquele papel que o Evangelho atribui a ela Que é o papel de dizer aos homens Apontando para Jesus Como diz João capítulo 2 versículo 5 Fazei tudo o que ele vos disser Esse é o papel de Maria Perdi a conta de quantas vezes falei isso aqui E vou repetir outra vez E pelo jeito vou falar disso até o fim da minha vida Enquanto estiver com vocês aqui Quem me conhece bem sabe qual é o momento que me vem à memória Quando eu falo sobre isso Aquele momento inesquecível Em que o padre Marcial Quem não conhece vai conhecê-lo amanhã aqui Nos conduzia Um grupo de católicos e de evangélicos Por dentro da basílica de Nossa Senhora Aparecida E interpretava para nós o riquíssimo discurso simbólico Que é aquela basílica Porque aquela basílica não é um prédio É um discurso Entendem isso? Um discurso Um discurso mistagógico Um discurso simbólico Os elementos todos são um eloquente discurso Que quem não entende não sabe Mas uma vez que nos é explicado Nós conseguimos compreender aquele discurso Eis as palavras do padre Marcial Primeiro ele começou se referindo a Maria Do jeito que Lutero se referia a Maria Isso para um evangélico já tem uma importância Saber que o padre está falando de Maria Usando uma frase luterana Lutero chamava Maria de a primeira discípula de Jesus Cristo O padre Marcial nos disse naquele dia Onde Maria está na igreja? Imagina gente Quem conhece a Basílica de Aparecida vai imaginar Nós estamos dentro da Basílica O novato aqui que nunca tinha entrado lá Procura para todos os cantos onde é que estava a imagem de Aparecida E não via, não achava em lugar nenhum Na minha concepção ela estava no altar Eu olho lá O altar no centro da Basílica Vazio Uma cruz vazada Pendurada em cima do altar Eu queria saber onde é que estava a imagem de Nossa Senhora de Aparecida E o padre Marcial responde Onde Maria está na igreja? Como primeira discípula Maria está na porta da igreja A mais bem-aventurada entre as mulheres da Bíblia Olhando para o altar No centro onde está Cristo É esse o lugar de Maria na igreja Essas não são palavras de um evangélico São palavras de um padre católico Expressando a doutrina católica sobre Maria Nós não sabíamos disso Por isso não entendíamos os católicos Por isso não compreendíamos a devoção mariana Porque não conseguimos olhar pela perspectiva correta Para muitos de nós antes Os católicos eram aqueles que nunca liam a Bíblia Era assim que os evangélicos pensavam Que surpresa nossa Ao vermos que em qualquer missa Se leem mais porções da escritura Do que em muitos dos nossos cultos evangélicos E me permitam dizer Que se lê cada vez menos a Bíblia nos cultos evangélicos Às vezes até mesmo nas pregações A Bíblia não é lida Que surpresa a minha Ao ver como os salmos estão presentes Nas orações litúrgicas Em especial na liturgia das horas Que eu passei a orar Eu oro os salmos na liturgia das horas Como aconteceu comigo Muita gente teve que renunciar A concepção que tinha totalmente errada De que os católicos não davam importância à Bíblia Queridos, mudar o nosso olhar sobre o outro É sem dúvida um grande desafio Repasse esse vídeo Para que todos possam saber Que Nossa Senhora também tem o poder De tocar nos corações mais difíceis De tocar nos costos evangélicos Obrigado.